Fala galera, beleza? Aqui é o Endrocef do canal Endrocef TV e hoje eu chamei uma galera, fiz um servidor, muita gente conseguiu vir, ver o aeroporto de perto, ver que ele tá um pouco grande e zoar e explodir tudo porque a galera não sabe entrar sem trazer TNT, né? Tipo, meio obrigação. É o seguinte, eu quero falar que eu vou dar uma pausa no aeroporto, calma, não vou parar com a série nem nada do tipo, eu vou dar uma pausa, talvez aí de uma ou duas semanas, porque eu pretendo terminar de colocar a lampreta até esse lado aqui, até a torre, que tá mais ali na frente. E eu acredito que isso vai demorar um tempo, porque é muita lampreta pra se colocar, como vocês podem ver, é lampreta pra caramba, né? E eu pretendo fazer isso antes de gravar o próximo episódio, pra gente começar a construção do terminal de fato, então, nesse tempinho aí, eu vou ficar sem gravar, vai demorar um pouco, eu não quero usar command block, eu não quero usar editor, não quero usar nada, não quero usar mod, eu quero colocar manualmente, porque é assim que eu fiz o mapa todo, então, eu vou ficar um tempo aí sem trazer vídeos do aeroporto. No lugar do vídeo de aeroporto, eu vou trazer vídeo de Minecraft, mapa de aventura, ou qualquer coisa do gênero, que acabaram de ser lançados, que nem eu fazia anteriormente. Eu pegava um mapa que tinha acabado de ser lançado e fazia um vídeo e dava lá o feedback pro cara. Então, eu vou voltar a fazer isso e depois que eu terminar isso aqui, a gente volta com o aeroporto e continua a construção. Então, fica o aviso, amanhã eu devo trazer um outro vídeo de Minecraft, de algum mapa random aí que eu encontrar, e o aeroporto volta aí, sem ser semana que vem, na outra, provavelmente, porque eu já devo ter terminado. E aí, eu vou fazer lives do aeroporto de vez em quando, então, segue o meu canal no Twitch TV, que é twitch.tv.indrocef, e lá você pode encontrar eu fazendo live e enchendo lã preta e conversando com a galera. Ou no YouTube também, se eu conseguir, eu devo trazer live também. Então, é isso galera, valeu, um abraço, até a próxima e fui, o vídeo é curtinho mesmo. E não precisa dar like nem nada, deixa seu comentário se você quiser deixar uma opinião, porque é um vídeo de aviso, então, não vou pedir like, favorita, etc, porque não há necessidade. Então galera, valeu, 360 e fui!